Olá pessoal, mais uma vez é o canal Brasduk, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, hoje eu trago para vocês aqui uma moeda de 25 centavos, o 1995 FAO, moeda da FAO, alimento para o mundo ou para todos, tiragem 1 milhão de cópias. Por que que essa moeda pode chegar a valer 1.100 reais? Valor de catálogo, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Mas antes pessoal, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, já clica no sininho, que quando o canal atingir 200 mil inscritos, iniciaremos aí os sorteios. E vamos sortear moedas, cédulas, então é só se inscrever aí, só vai participar os inscritos. Você que não é inscrito, está chegando agora no canal, seja bem-vindo, se inscreva no canal, já ative o sininho. Todos os dias sai vídeo aqui no canal, muita dica, muitas moedas raras, até raríssimas, cédulas também. Bom pessoal, moeda da FAO, você tem ela? Por que que ela pode chegar até 1.100 reais? Nós aqui do canal sempre dá essas dicas aí para vocês. Essa moeda aqui pessoal, o valor de catálogo, como eu já disse, o peso dela é 4.78 gramas. Esse catálogo aqui, ele é mais completo. Então nesse catálogo, ela tem reverso horizontal, que eu vou mostrar para vocês o que é reverso horizontal. 1995, reverso horizontal, 200 reais em MBC. MBC é uma moeda igual a minha, igual essa daqui, só que a minha não é reverso horizontal, essa moeda é raríssima, mosca branca. Soberba, 450 e 1.100 flor de cunho. Flor de cunho são moedas que nunca circulou. Soberba, sua moeda mais, menos circulada, bem conservada, mas já circulou. Pessoal, reverso horizontal, o que é reverso horizontal? Eu não sei. Pega a sua moeda lá, pega ela de frente. Se a sua moeda vier assim, ó, isso aqui é um agricultor, ó, tá vendo? Ele tá na posição correta. Se quando você virar sua moeda vier horizontal, o desenho, ela é reverso horizontal. Essa aqui, o catálogo que só fala é reverso horizontal, ela não tem reverso vertical, desculpa, reverso invertido. Então, essa aqui, ó, peraí. Pega a moeda de frente, dá um giro. Ela tem que, eu conheço um colecionador que tem duas moedas dessas. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, porque realmente ela existe. Às vezes eu vejo no catálogo aqui, eu preciso ver pra crer mesmo, né? Então, ela existe sim. Faz um teste aí, não só nessa moeda aqui, como em todas. Se é e finge de um real e outros desenhos que vier, que nem Dom Pedro I, na de dez centavos. Pedro Alves Cabral na de um centavos. Marechal Deodoro na de vinte e cinco centavos. Se vier com a face de ponta cabeça, quando você vier virar ela assim, horizontal. Horizontal é reverso horizontal. De ponta cabeça, reverso invertido. Aí muita gente fala, é, mas eu não sei onde vender. Então, agora o que eu tô fazendo? Olha, gente, todo catálogo tem colecionadores que vendem e compram. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tô mostrando, porque muita gente quer vender, ó. Gente, aqui, ó, dá um pause aí, ó. Olha quantos endereços, ó. Olha só. Olha, compra e venda, numismática, coleções, moedas, notas, compra, vende, avaliação. Então, tem muitos colecionadores. Esse campo de comércio é muito grande. Entendeu? Aqui no Brasil ainda não é tanto, mas nos Estados Unidos isso aqui é ouro. Atividade lá vale ouro. Aqui ainda tá gatinhando. Mas, olha aí, quantas pessoas compram o Zé Pelinho, o mais famoso. Aqui tem muita moeda pra vender também. E eles compram também. Então, pessoal, tem vários lugares. Olha aqui, ó. Pega o endereço aí, liga lá, entra no e-mail. Tem o Brasil todo, né? Então, se você tem uma moeda rara, tá aí a moeda. Deixa eu ver onde tá ela. Deixa eu ver onde tá ela. Se você tem uma moeda rara, é só pegar o endereço lá, o telefone, e-mail, e faz a sua avaliação. Pessoal, muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos. Valeu!